Então vamos lá Mais um pedido da Vanessa Dona Cidoca e... Marcela Então tá aqui Como é que é o nome dela? Neguinha A Neguinha Tá aqui, a gente colocou ela aqui Porque tem outros cachorros aqui E toda hora fica aparecendo no vídeo Então a gente achou melhor que tá colocando ela aqui Então é isso aí Vanessa Tá aqui mais uma Super bonitinha, gordinha Linda mesmo Um abraço pra vocês Padrinho, madrinho E até a próxima se Deus quiser Tchau Vanessa